Existe um mal na vida de 99% das pessoas e isso ninguém te conta. O grande mal da humanidade, e pode ser que seja o seu mal também, pode ser que seja a ferida que está aberta, que está doendo, que está minando os teus resultados, as tuas conquistas e as tuas realizações, são as limitações. É o limite. Quando você vive uma vida no limite, quando você vive uma vida limitada, quando você vive na limitação, na limitação que a sociedade colocou em você, na limitação que os teus pais te criaram, na limitação da condição atual que você está vivendo, na limitação financeira, na escassez, na falta, na limitação de amor próprio e até mesmo naqueles pensamentos que te limitam, que dizem que você não é capaz, que você não consegue, que você deve desistir. Todas essas limitações estão criando hoje esta realidade que você vive, cheia de problemas, cheia de travas, cheia de bloqueios. Esse é o maior mal. Porque estas limitações vão colocar limite nos teus relacionamentos, vão colocar limite dentro da sua casa, vão colocar limite lá no seu trabalho, vão colocar limite na sua conta bancária e no seu bolso e você vai ter que viver uma vida limitada. Morando onde você não quer, trabalhando onde você não gosta, na exaustão, sem valor, sem amor próprio, sem coragem, sem ânimo, sem vontade, porque está tudo tão escasso, tão limitado na sua vida e você se acostumou com a limitação. Quando o corpo tem uma dor, seja uma dor física ou até mesmo uma dor emocional, por padrão de proteção, o seu corpo, o seu cérebro, a sua mente reflete tudo isso e um instinto de proteção, um instinto de cuidado, ele entra em ação. Para te proteger, ele faz com que você se acostume com a dor, se acostume com a limitação, se acostume com a falta. Imagina aquele chefe que todas as vezes te trata mal, você se acostumou que ele te trata mal. Aquele relacionamento que está frustrado, que você está magoada, que você vem sofrendo, você se acostuma. Aquela escassez financeira de estar sempre no limite, sempre devendo, sempre estourando o cartão, sempre na falta, você se acostuma com aquilo. Aquele carro que sempre dá defeito, aquela casa que tem problemas, goteira, infiltração, seja o problema que for, você acaba se acostumando com aquele problema, com aquele limite e vive com aquilo noite e dia. Você dorme, acorda com aquela limitação. E a culpa é de quem? Sua. Porque você vem aceitando este limite, vem aceitando este tamanho. Acredite, o dinheiro que você ganha, o dinheiro que você tem, o dinheiro que você recebe, é condizente com esta limitação. O relacionamento que você vive é condizente com esta limitação. A imagem que você tem sobre você mesma é condizente com esta limitação. O seu trabalho, os seus relacionamentos, a sua saúde, o seu corpo, a sua vida, a sua mente. É resultado destes limites que você aceitou. Você aceitou. E você vem aceitando. E vem contando uma historinha para você mesma, dizendo que tudo bem, porque não é fácil para ninguém. E que é difícil para todo mundo. E que se fosse fácil, qualquer um faria. Mas você não é qualquer uma. E a vida não precisa ser sofrida, difícil, no aperto, no limite, na falta e nem tampouco na escassez. Você tem que decidir, sair desses limites. A condição atual não deve limitar a sua vida. Ah, eu não tenho condições agora, eu não posso, eu não consigo. É uma limitação, eu não consigo comprar, eu não consigo pagar, eu não consigo subir na vida, eu não consigo crescer. Condição é passageira. Condição é temporária. Agora, aceitar esta condição e ficar de braços encruzados, não fazer nada, aí é uma escolha sua. Quando você decidir que esse limite vai acabar, que você vai construir uma vida sem limites, que você vai colocar um ponto final nisso e que você não vai mais aceitar que ninguém, nem muito menos você, se limite ao pouco, ao mínimo, à migalha, aí sim, aí você rompe o padrão, aí você sai da caixa, aí você tem a permissão, aí você tem a autorização de criar uma vida sem limites, de viver uma vida sem limites. Mas enquanto você continuar aí aceitando pouco, é só isso que você vai ter de volta. Ah, nada vai mudar. Para mudar, você precisa ser inconformada. Seja inconformada com o limite, seja inconformada com a condição, seja inconformada com esta limitação. seja amorosa, seja uma limitação financeira, seja uma limitação de crenças, de pensamentos, de mentalidade, de ideia, não importa. Rompa esses limites, agora mesmo. Escreve aqui, eu quero viver uma vida sem limites. Porque quando você decidir que você não vai mais aceitar a limitação, quando você decidir que você será inconformada, quando você decidir que você não vai mais aceitar o pouco, então mais oportunidades, mais opções, mais clareza, mais resultados, mais realizações, você vai encontrar no seu caminho. Mas enquanto você continuar aí aceitando pouco, e achando que é só isso que tem para você, você não vai conseguir mais do que isso. Eu lamento. Essa é uma decisão que você precisa tomar hoje, aqui e agora. Decida viver uma vida sem limites. Decida não aceitar mais as limitações que os outros ou que a sua mente impõe para você viver. Porque você merece viver uma vida sem limites. Você merece viver uma realidade muito maior. Você merece construir e experimentar algo muito maior do que você já experimentou. Mas você precisa seguir em frente, decidir e romper esse limite.